O menino ta congelando Ta muito frio Vou ensinar agora pra vocês Como pular na piscina Como dar uma barrigada na água Vai jogar muito de pincel na piscina É assim que a pessoa deu a pincel em TT Fazer moitena Pera ai, deixa eu sair daqui Ô o peitinho, mano Dá um pulo Dá um pulo Dá um pulo Que nojo velho Que nojo velho Pula lá Pula lá Gordinho Deixa eu filmar a sua aqui Vai lá Gordinho Levanta a calma pra não cair Ai que nojo Ai que nojo Ta muito feio Ae tiozão Pode ir, vai Vai e ta te vendo agora Do interior Vai longe do teu pescoço Nota 4 Mais um Vamos pular aqui Vamos pular aqui Vai É o zoom É o zoom Morreu Nadei, nadei, nadei Porque eu me morreu Vamos pular Vai